Lúcia, vamos agradecer a Moni Pets, que enviou as roupinhas de Junina para o Pimentinha Diva e Caju. Isso aí, Amor. E estão inaugurando hoje, visitando o Lago Negro aqui em Gramado. Vestindo Moni Pets. Moni Pets, a Diva, bonitona que está de vestidinho caipira, Caju. Agradeça Moni Pets lá, Caju. E o Pimentinha aí, já encontrou os fãs na entrada ali do Lago Negro, né? Isso aí. Nós temos aí, gente. Então tá, muito obrigado a Moni Pets. Então tá, gente, temos aqui no Lago Negro. Muito lindo, muito, muito lindo. Joia aqui, né, Cascari? Show de bola. Show de bola aqui. É o que eu sempre falo para o pessoal, Valdinei. Bem corridinho com as trupicas ali. Ah, eu me rasquei no raiz velho ali. E eu não é base, se eu não trapeirar aí com o tombo. Não se assuste. É o que eu sempre falo para o pessoal, o pessoal que acompanha nós aí, o pessoal passeia sem sair de casa. A gente está sempre nos motos turísticos, está sempre mostrando um lugar diferente. Então o pessoal está sempre passeando com nós. Coisa boa. Vamos, Caju. Nem que tu vai se atrapalhar aí, Amor. Tu vai se atrapalhar aí, Caju. É? Muito hora também. Até mesmo. Pega só. Tchau.